A partir de agora, a partir de agora, começa o CD da Comitiva Os Pantaneiros Comitiva Os Pantaneiros, com apoio de agrocampo, nutrição animal e produtos agropecuários E olhando pra trás Let's go, cunhado Esse ramo é bobo, hein? Tocca o pau aí, Comitivos Pantaneiros Comitivos Pantaneiros Com tudo hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego de imita espora Nada de roubo a um pião apaixonado Que deixou em outro estado a olhar que mais amei A ideia é sua A produção é dele DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano Ai, meu doce Ai, meu doce Ai, meu doce Ai, meu doce O que é que se você você não me parece? Ela tá terminou, 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 terminou Comitivo Corado Comitiva Os Pantaneiros Com apoio de agrocampo, nutrição animal e produtos agropecuários Com apoio de agrocampo, nutrição animal e produtos agropecuários Com a bunda tu sobe, tu desce, filha da puta piriguete Vai com a bunda no chão e estremece, piriguete Quem elas são, quem elas são, tá ligado né porra Quem elas são, quem elas são, as piranha da 17 Quem manda no eletrofunk é nós, caralho Igu Nogueira, DJ Skype É assim ó, essa voz é diferente Você nunca viu, TH de Goiânia vai mandar parar do rio Puta que pariu Comitiva Os Pantaneiros Pantaneiros Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as gostosas do rio Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as safadas do rio Puta que pariu E para as safadas do rio Puta que pariu E para as safadas do rio Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Pode acender o cigarro com o trem Vai ferver de novo E para as safadas do rio Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as gostosas do rio Puta que pariu Puta que pariu Vou mandar para as de Goiânia e para as safadas do rio Puta que pariu E para as safadas do rio Puta que pariu E para as safadas do rio Calma aí do Nogueira, chamei as piranha Calma aí Skype, chamei as piranha Fiz uma logística, mas vê se nossa sanha Primeiro nas Carioca, depois nas Goiana Aí é Roseta! Primeiro nas Carioca, depois nas Goiana Primeiro nas Carioca, depois nas Goiana Puta que pariu, depois nas Goiana Puta que pariu, pai safada do Rio Puta que pariu Quem manda no eletrofunk é nóis, pega a visão Comitiva, os Pantaneiros Pantaneiros Piscicópolis Aaaaah Bumbor 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 Ela vem trazada toda linda me olha e chama atenção Ha! O seu pai tá me aquevó, leva ela pro bailão, quero ver DJ Robson Caetano Põe no doce, põe no doce Joga o cabelo limpo na pó, tranca a fé na minha, atire Joga o cabelo limpo na pó, tranca a fé na minha, atire Ajeita na traia, lança a boiada Psicopa Põe no doce, põe no doce, põe no doce Aô, potência Põe no doce, 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 põe no doce Pode acender o cigarro com o trem, vai ferver de novo Comitiva Os Pantaneiros, com apoio de agrocampo, nutrição animal e produtos agropecuários Eu não falho do PC, eu fiquei alucinada, perdi o juí, gostei mesmo a revoar Vem aí pra nada, vem aí pra nada, perdi o PC, eu sou 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 o PC Vem aí pra nada, vem aí pra nada, perdi o PC, eu sou 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 Fica que capunda, 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 capunda... Ai, caralho, que vinda maluca... Ai, caralho, que vinda maluca... Fica que capunda, fica que capunda... Fica que capunda, fica que capunda, capunda, capunda... Uuuu... Que que nós! Para que eu venha sobrar! SINQUINH! SINQUINH! Chique, Chiqui É o Vigas White É o Vigas White Eu não ganho do PC, eu fiquei alucinada Perdi o juiz, senti mesmo a revoar Vem aí pra nada, vem aí pra nada Por fitinho do PC, a laureta vai dançar pelas Vigas White Vem aí pra nada, vem aí pra nada Por que tinha pra cantar se a laureta vai dançar pelas Vem aí pra nada, vem aí pra nada De tinta é seu laurel, tá perto só pelado Ai caralho, que me dá maluca Ai caralho, que me dá maluca Comitiva, os pantaneiros Pantaneiros Ai caralho, que me dá maluca Ai caralho, que me dá maluca Comitiva, os pantaneiros Pantaneiros Pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo puta O salseiro começou, e talvez você tava chosa Então é de bucetinha, crime, paixão Seu maracão Boca roça, bucetinha, crime, paixão 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 Boca roça, bucetinha, paixão Boca roça, bucetinha, crime Pode bocetinha, crime, polca roça Boca roça, bucetinha, crime, paixão Boca roça, bucetinha, crime, polca roça Pode ri pra viola Onde éとro aí, paixão Ah, 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 ah Aí só que lá, ah, ah, tá ligado? Vai, vai, olha que o magro trouxe, olha que o cal te trouxe Olha que o cal te trouxe Aua, cara de rebreado calção, cês agora Balon d'os, balon d'os, balon d'os Balon d'os, balon d'os, balon d'os Balon d'os, balon d'os, balon d'os Aô, potência Nossa de rebreno, paixão O Zé, o Zé, como é que o nome daquela música comecinha? Que do nada ele book e cheguei Beat it, beat it With your jacket, with your jacket, with your jacket Comitiva, os pantaneiros na pegada bruta DJ Robson Caetano O DJ que arrebenta Comitiva, os pantaneiros na pegada bruta O Zé, o Zé, como é que o nome daquela música comecinha? Que do nada ele book e cheguei Beat it, beat it With your jacket, with your jacket, with your jacket O Zé, o Zé, como é que o nome daquela música comecinha? O Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, como é que o nome daquela música comecinha? Let's go, cunhada Oh, eu como é que o Zé, o Zé? O Zé, o Zé, o Zé Eu conto os dias pro fim de semana Sou alto, movo, casa, amigos, parceiro de cana É de cruz, sabe Maria? O tanto que é bom esse jeito, caipira De dia, churrasco, cachaça E a noite, repete, o que nós sai de dia É de cruz, sabe Maria? O tanto que é bom esse jeito, caipira Churrasco, cachaça e modão de viola Quem é que não gosta, quem é que não picha Eu quero ver quem é que não pira, não prender Alô, Robson Caetano, não existe boi veiaco Nem mulher ciumenta, marcota no ferro Deixa cair, roseta hidráulica Onde o povo vai de tênis eu vou de butina No lugar do boné eu uso chapéu Tô na cidade por obrigação Mas minha roça é um pedaço do céu Por isso eu conto os dias pro fim de semana Sou alto, movo, casa, amigos, parceiro de cana É de cruz, sabe Maria? O tanto que é bom esse jeito, caipira De dia, churrasco, cachaça E a noite, repete, o que nós sai de dia É de cruz, sabe Maria? O tanto que é bom esse jeito, caipira O tanto que é bom esse jeito, caipira Churrasco, cachaça e modão de viola Quem é que não gosta, quem é que não pira É de cruz, sabe Maria? O tanto que é bom esse jeito, caipira Churrasco, cachaça e modão de viola A festa durou a noite inteira A festa durou a noite inteira Tinha um povo fumando pendrive E uns loucos fumando mangueira Tinha uns copos de urso com asa Que mantém a cerveja gelada E um som com volume estridente Repetindo as mesmas palavras Que as novinha que tava de pé Tinha que dar aquela sentada Alô, potência Eu não entendi nada Se elas são novinha Por que tão cansada? Tinha, tinha, tinha! Agulha é louco, mano E tamo junto Pode crer Eu acho é massa Nos rolês É o assunto Agulha é louco, mano Mas é da hora O dialeto desse povo É assim que desenrola Pra conhecer mais dessa cultura Resolvi ficar mais uns dois dias Me serviram Foi comida crua Uns palita que o povo comia Uma moça me ofereceu bala Agradeço ao chute, chiclete Perguntaram se eu já cheguei em coca Deve ter o mesmo cheiro da Pepsi Espando em pendrive Narguile Sushi O povo evoluiu Isso me confundiu Será mesmo que nós tá no Brasil? DJ Robson Caetano Pra você não parar de dançar Bagulho é louco, mano E tamo junto Pode crer Eu acho é massa No rolê Esse é o assunto Bagulho é louco, mano Mas é da hora O dialeto desse povo É assim que desenrola Bagulho é louco, mano E tamo junto Pode crer Eu acho é massa No rolê Esse é o assunto Bagulho é louco, mano Mas é da hora O dialeto desse povo É assim que desenrola Gamitiva Os Pantaneiros Na pegada bruta Já chegou a hora Do você decidir Se vai ser comigo Ou se vai fugir Vai cuidar de vez Do meu coração Já passou da conta De tanto perdão Me perdoa mais uma vez Tem problema não Eu aceito tudo de resposta Menos o não Quando uma cerveja Não adianta mais Vai enganar a falta Que você me faz Saio do controle Perco a razão Falha as batidas Do meu coração A saudade aperta Eu não vou negar Quando olho pro lado E você não tá lá Tô suando frio Só de imaginar Já chegou a hora De você voltar Pra cá Alô galera do rodeio Aqui quem fala é o Mircambra A mixagem em cima da pinta DJ Robson Caetano Já chegou a hora Do você decidir Se vai ser comigo Ou se vai fugir Vai cuidar de vez Do meu coração Já passou da conta De tanto perdão Me perdoa mais uma vez Nem problema não Eu aceito tudo de resposta Menos o não Quando uma cerveja Não adianta mais Vai enganar a falta Que você me faz Saio do controle Perco a razão Falha as batidas Do meu coração A saudade aperta Eu não vou negar Quando olho pro lado Quando olho pro lado E você não tá lá Tô suando frio Só de imaginar Já chegou a hora De você voltar Quando uma cerveja Não adianta mais Pra enganar a falta Que você me faz Saio do controle Perco a razão Falha as batidas Do meu coração A saudade aperta Eu não vou negar Quando olho pro lado E você não tá lá Tô suando frio Só de imaginar Já chegou a hora De você voltar Pra cá É por causa dessa música Que a gente tá aqui hoje Gravando esse DVD O agro Comitiva Os pantaneiros Na pegada bruta Quem vê essa fazenda grande Cheia de gado Não sabe a metade É que meu pai foi correria Não sou ordenado E eu fiz faculdade A primeira terra que eu arei Primeira soja que eu plantei O primeiro cavalo que eu andei Hoje eu tô na colheitadeira E meu velho de bobeira Cheio de orgulho e felicidade Hoje eu pego a minha caminhonete O dinheiro da soja Nós tudo com os graves E quando acabar o agro Quando acabar o mato Quando acabar o gado Eu também vou junto Mas o agro nunca para No roteio e vaquejada O que vai ficar de cara Nós vai dominar um mundo E quando acabar o agro Quando acabar o mato Quando acabar o gado Eu também vou junto Mas o agro nunca para No roteio e vaquejada O que vai ficar de cara Nós vai dominar um mundo E sem mais Respeita a roça, carai E sem mais T-t-t-t-t-t Alô, João Carreiro É satisfação demais Alô, Zagrúvoz Joga no peito e deixa com o pai Respeita a roça, carai A primeira terra que eu arei Primeira soja que eu plantei O primeiro cavalo que eu andei Hoje eu tô na colheitadeira E meu velho de bobeira Cheio de orgulho e felicidade DJ Robson Caetano O Brasil para E a Roseta pega Vai tudo pros graves Quando acabar o agro Quando acabar o mato Quando acabar o gado Eu também vou junto Mas o agro nunca para No rodeio e vaquejada O slay pra ficar de cara Nós vai dominar o mundo E quando acabar o agro Quando acabar o mato Quando acabar o gado Eu também vou junto Mas o agro nunca para No rodeio e vaquejada O slay pra ficar de cara Nós vai dominar o mundo Sem mais Respeita a roça, caralho E sem mais Respeita a roça, caralho Esse corpinho teu Aguenta dançar essa ainda? Vai lá Eu te enxonou É o Cris no Beat ou LP? Junto vai Eu negar o que você fez comigo E era pra gente ser só amigo Gente é diferente Pago só minha mente Quando tá por cima Pede pra não parar Vem ser inconsequente Nascer na... Comitiva Os Pantaneiros Os Pantaneiros Ando, tu seita é bom demais É de top olhando pra trás E pra você não esquecer Juntou mais uma vez É tipo álcool e nicotina É tipo fogo e gasolina E de crise Ouvinte O LP Ouvinte 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 Mas você vê diferente Pago só minha mente Quando tá por cima Pede pra não parar Vem ser inconsequente DJ Robson Caetano O DJ que arrebenta Quando tu senta é bom demais Pede tapinha olhando pra trás Quando tu senta é bom demais Pede tapinha olhando pra trás É mais um hit Pode acender o cigarro pro trem Vai enfermer de novo Comitiva Os Pantaneiros Com apoio de agrocampo, nutrição animal e produtos agropecuários Tanto mal tem me feito Que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito Meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito Tanto tem me enganado E agora volta chorando E clorando o perdão Já não me importa seu desconsolo Que chore, que chore essa malvada Que sopra, que sopra essa malvada Que chore, que chore essa malvada E para o dano que me causou Que chore, que chore essa malvada Que sopra, que sopra essa malvada DJ Robson Caetano Pai no doce, pai no doce. Oh, de casa ou de fora, se for a saudade manda embora. Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora. Oh, de casa ou de fora, se for a saudade manda embora. Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus. Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus. Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora. Tenho todo amor no mundo, oh, de casa ou de fora. Oh, de casa ou de fora, se for a saudade manda embora. Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora. Oh, de casa ou de fora, se for a saudade manda embora. Comitiva, os pantaneiros na pegada bruta. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego em metas fora. Nada de roubo a um pião apaixonado. Me deixou em outro estado a olhar que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego em metas fora. Eu vou com o psicólogo. Pula, foi, pula, 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 pula. Coração pula no peito, lembrando o amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego em metas fora. Nada de roubo a um pião apaixonado. Me deixou em outro estado a olhar que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego em metas fora. Comitiva, os pantaneiros, os pantaneiros. Aí meu compadre, então fala. Eu não invalo da paixão com o Rio Negro e Solimões assim. Tem um aguço no peito, eu fiquei apavorado. São Paulo ficou pequeno, o lugar se enhava forte. Peguei a via e a poeira e a coisa ficou pior. Quando passei em Campinas, dava pena, dava dó. No trevo de Americana, pensei, não vou aguentar. De Limeira até Araras, fui chorando sem parar. De uma parada em lei, me dei um alô, a plateia. Foi lá em Pirassununga que eu tive uma boa ideia. De parar em Ribeirão, tomar um chope gelado. De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada. E na festa de Barreto, cheguei muito apaixonado. A saudade é um brei coração. A saudade é um brei coração. Ver o peito que dói na alva e vai virando um frangelo. DJ Robson Caetano, o Brasil para e a Roseta pega. Eu verava a Uberlândia, fui contemplando a beleza. Dando um tapa na saudade, ouvindo moda sertaneja. Tidade de Araguari, do meu pranto ela é prova. Fui curar minha ressaca nas águas de causas novas. E coisas que a gente pensa, coração fica doente. Pensei na lua de Neu, na pousada do Rio Quente. E no trevo de Morrinho, chorando igual criança. De encontrar lá em Goiânia, eu vou cheio de esperança. E se na linda Goiânia, eu não encontrei ninguém. Na Goiânia, bem cedo, eu sigo com o destino a Belém. Vou até no fim do mundo, mas quero encontrar, meu bem. A saudade é um brei coração. Ver o peito que dói na alva e vai virando um frangelo. A saudade é um brei coração. Ver o peito que dói na alva e vai virando um frangelo. A saudade é um brei coração. Ver o peito que dói na alva e vai virando um frangelo. Segura a piada. Tchau, 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 tchau. Ainda me lembro das loucuras que a gente fez. Abri as portas pro amor e só me machuquei. Um amor forte quando acaba só nos faz chorar. Como em um conto de fadas que só eu amei. Meu coração bateu mais forte, eu me entreguei. Não vou mais sofrer pelos cantos, nem vou mais te amar. Tô praticando desapego pra me libertar. Desse amor forte eu tenho medo, não vou mais chorar. Vou sair fora da sua vida, eu quero te esquecer. O tempo cuida das feridas, sei que vou curar. Já não te quero e minha vida fica em seu lugar. Daqui pra frente é assim que pretendo viver. Longe de você. Ainda me lembro das loucuras que a gente fez. Abri as portas pro amor e só me machuquei. Um amor forte quando acaba só nos faz chorar. Como em um conto de fadas que só eu amei. Meu coração bateu mais forte, eu me entreguei. Não vou mais sofrer pelos cantos, nem vou mais te amar. Piscopar! Tô praticando desapego pra me libertar. Desse amor forte eu tenho medo, não vou mais chorar. Vou sair fora da sua vida, eu quero te esquecer. O tempo cuida das feridas, sei que vou curar. Já não te quero e minha vida fica em seu lugar. Daqui pra frente é assim que pretendo viver. Tô praticando desapego pra me libertar. Desse amor forte eu tenho medo, não vou mais chorar. Vou sair fora da sua vida, eu quero te esquecer. O tempo cuida das feridas, sei que vou curar. Já não te quero e minha vida fica em seu lugar. Daqui pra frente é assim que pretendo viver. Longe de você. Alô galera do rodeio, aqui quem fala é o Mircambra. A mixagem em cima da pinta, DJ Robson Caetano. Longe de você. Comitiva Os Pantaneiros, com apoio de agrocampo, nutrição animal e produtos agropecuários. Eu olho pro céu e vejo uma mistura de luz com voeira. Já sinto a magia apoiadeira. Eu vejo um mar de chapéu. Tomando conta da cidade inteira. O sangue se taneja na minha veia. Vai cruzar. Segura essa emoção. É festa de pião. Ah, se tem rodeio eu não vou ficar em casa. É boi pulando, é show, é arena lotada. É o desejo do coração de um cowboy. Paz, amor e rodeio pra... Ah, se tem rodeio eu não vou ficar em casa. É boi pulando, é show, é arena lotada. É o desejo do coração de um cowboy. Paz, amor e rodeio pra nós. Alô, Robson Caetano. Toca lá. Toca lá. Segura essa emoção. E aí que eu me refiro? DJ Robson Caetano. Aí eu digo isso que... Eu olho pro céu e vejo uma mistura de luz com poeira. Já sinto a magia boiadeira. Eu vejo um mar de chapéu. Tomando conta da cidade inteira. O sangue se taneja na minha veia. Vai pulsar. Pode acender o cigarro do trem. Vai ferver de novo. É festa de pião. Ah, se tem rodeio eu não vou ficar em casa. É boi pulando, é show, é arena lotada. É o desejo do coração de um cowboy. Paz, amor e rodeio pra nós. Se tem rodeio eu não vou ficar em casa. É boi pulando, é show, é arena lotada. É o desejo do coração de um cowboy. Paz, amor e rodeio pra nós. Paz, amor e rodeio pra nós. Paz, amor e rodeio pra nós. Paz, amor e rodeio pra nós.